Oi gente, estou aqui para mais um vídeo e hoje vou falar de 6 passos para acelerar o nosso crescimento capilar e vou indicar uma linha que também traz os 6 passos que ajudam nesse processo é uma linha que não precisa acrescentar nenhum ativo em nenhum produto ela já vem super mega preparada é a única que eu indico de olhos fechados porque eu sei que realmente funciona e vamos deixar de enrolação, simbora para o vídeo o primeiro passo para ter um crescimento capilar acelerado é o uso do shampoo o shampoo diz muito porque ele é o primeiro a ser aplicado no nosso cabelo e é o que vai fazer a limpeza, penetrar na nossa corrente sanguínea e fazer todo o processo de desenvolvimento do crescimento capilar bem como também do combate à queda das nossas madeixas e esse shampoo ele tem que trazer uma limpeza equilibrada e ao mesmo tempo tem que dar brilho aos nossos fios enquanto limpa o segundo passo é a reconstrução intensa que trata os fios em apenas 10 minutos a reconstrução intensa ela vai reconstruir toda a nossa fibra capilar como o nome já diz, reconstrução, reconstrói se os cabelos estiverem quebradiços, porosos, ressecados, passou por química, está enfraquecido está difícil de ser reconstruído a reconstrução capilar irá ajudar nesse processo em apenas 10 minutos e antes de começarmos o terceiro passo eu já vou falar da linha pra vocês que é a Bio Extratos porém vocês já viram nos produtos que eu vim apresentando desde o início deste vídeo pra depois vocês não ficarem a Silvânia tá falando que tem uma única linha que faz todo esse processo mas ela ainda não apresentou eu já venho apresentando desde o início eu estou falando da linha Bio Extratos é a melhor de todas pra fazer esse processo em nosso cabelo porque ela traz todos os produtos que a gente necessita para esse tratamento capilar existem outras linhas que também trazem mas os ativos não são bons e a Bio Extrato eu assino embaixo porque eu usei, uso, amo e é a única mais poderosa que eu conheço inclusive eu comprei um tempo desse com a marca super caríssima paguei uns 200 e tanto nos produtos e nada prestou, nada funcionou é só marketing, mas a Bio Extratos, meus amores realmente faz a diferença no nosso cabelo mas vamos agora para o terceiro produto que é o condicionador o condicionador ele faz toda uma diferença no nosso cabelo porque ele sela as cutículas ele é o último dos produtos durante a lavagem a ser aplicada nos nossos cabelos e esse selamento das cutículas vindo através do condicionador proporciona aos nossos cios alguns itens que vocês precisam conhecer por isso que é importante na hora da compra do condicionador colocar um pouquinho na ponta dos dedos e fazer aquele deslize para sentir a textura e a oleosidade do condicionador essa é uma dica de ouro que muita gente não fala e pega o condicionador pelo cheiro e acha que é bom o cheiro não quer dizer nada o que quer dizer são os ativos e muitas vezes a textura do produto e já que nós estamos nessa terceira etapa que é o condicionador o que é que ele proporciona mais aos nossos cabelos ele tem que proporcionar uma maciez imediata e também a textura tem que ser perceptível quando aplicamos no dedo para sentirmos se realmente é um produto bom ou não essa é uma dica que vocês vão levar para a vida inteira e os cabelos de vocês vão agradecer vamos falar agora do quarto passo desse processo de aceleramento do crescimento capilar é a proteção multifuncional Silvânia, o que é proteção multifuncional? dá para você explicar com certeza meus amores e vocês já sabem só o nome que é diferente a proteção multifuncional reduz o impacto do calor e do sol nas nossas madeixas esse produto evita que o calorzão sugue a água contida em nossos cios ele faz com que o nosso cabelo continue intacto em todo o tempo independente de você ir à praia e ficar naquele solzão ou se de repente você apenas sair para fazer um passeio e está aquele calor insuportável aquele mormaço que arrebenta a nossa pele e suga a água dos nossos cabelos esse produtinho chamado proteção multifuncional serve para isso o nome já diz tudo proteção multifuncional ou seja, ele tem muitas funções para proteger as nossas madeixas o quinto é um tratamento estimulante Silvânia, o que é tratamento estimulante? dá para você explicar? é lógico que eu vou explicar meus amores ele aumenta a circulação da corrente sanguínea fazendo com que o cabelo se desenvolva em seu crescimento é aquilo que eu sempre falo em dezenas de vídeos se não que em centenas porque eu já tenho oitocentos e tantos vídeos aqui no canal e na maioria deles eu falo sempre do estímulo da corrente sanguínea que é onde a nossa corrente sanguínea recebe os ativos dos produtos fazendo todo o processo de combate à queda de estímulo de crescimento penetrando no nosso organismo para que a gente receba esses nutrientes também então é esse processo todo aí que vocês já conhecem apenas o nome é um pouco diferente isso significa que é um tônico também da Bioestratos é uma linha que vem completa e no final desse vídeo eu vou deixar todos eles lá regradinho para vocês conhecerem mais um pouco visualizarem bem o produto e providenciar o de vocês e o sexto passo é um suplemento multibenefícios Silvânia tudo hoje é multibenefícios o que são multibenefícios? é porque é um suplemento que ele traz ativos que vão ajudar tanto no cabelo quanto nas nossas unhas por isso que ele é multibenefícios multibenefícios além de estimular o crescimento do nosso cabelo fortalece ajuda no crescimento e fortalecimento saudável das nossas unhas bem como também na imunidade por isso que é um produto conhecido como multibenefícios mas além desse da Bioestratos que eu estou falando para vocês existe aquele da Happy Hair que é esse aqui que vocês já conhecem e que tem feito parte da minha rotina diária de fortalecimento e crescimento capilar se de repente vocês não quiserem comprar o da Bioestratos essa é uma boa pedida é um produtinho que faz um tratamento de 30 dias e ele traz 19 benefícios em cada vitamina que é ingerida toda manhã durante o café esse suplemento aqui ele tem muito mais funções do que o da Bioestratos por isso eu também estou retratando ele aqui mais uma vez vocês já conhecem eu já fiz vídeos aqui com ele no canal e tem uma receitinha poderosa com ele que em breve vai estar no ar e que vocês vão se apaixonar e se surpreender aguardem que ela já está agendada aqui mas eu ainda estou vendo o dia que vou liberar para vocês e no dia que esse vídeo for liberado eu tenho certeza que vocês vão achar uma das melhores receitas para crescimento e fortalecimento dos fios que eu já deixei aqui no canal e é isso meus amores se restou alguma dúvida e vocês precisam substituir alguns desses produtos da Bioestratos por outra linha deixe aqui nos comentários se vocês de repente não compreenderam alguma fala minha deixe também as perguntas aqui que eu estarei aqui para responder a vocês afinal de contas essa parceria entre nós é o que me faz a cada dia vir aqui com muito prazer trazer sempre novidades para vocês no canal e o que vocês acharam do meu cabelo ondulado deixei aqui nos comentários vocês gostam dos meus cabelos lisos ou ondulados eu nunca perguntei isso mas agora eu quero saber de vocês beijos até mais tchau até mais